Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui a construção do nosso processador de expressões regulares, né? E agora nesse vídeo vai começar a ficar divertido o negócio, que a gente vai tratar as URLs agora. Vamos criar links, né? Deixa eu dividir a tela aqui. E aí vamos lá, vamos criar aqui mais um bloco de expressões regulares. É claro, cara, que você podia comentar esse negócio aqui, tá? A gente poderia fazer assim, olha só. Números de telefone. E-mails. Datas. Será que isso passa no evil? Acho que passa. Não sei se eu já pôs código comentado no evil. Links. E aí, vamos lá. Um link começa com http, s é opcional, dois pontos, barra, barra. Vou colocar aqui assim, ponto asterisco. E vou dar replace só desse jeito, só pra gente ver o que acontece. Então, olha só, aqui o link começou aqui e terminou no final da linha, tá vendo? Aqui também terminou no final da linha, né? Aqui também terminou no final da linha. Então, aqui pegou o ponto que não devia e aqui pegou a frase inteira que não devia. Bom, já vou começar diminuindo esse problema, então, fazendo o seguinte. Aqui, ao invés de ponto asterisco, a gente vai colocar que não seja barra s, um caractere de espaço. E tá lá. Veio até aqui, até aqui, até aqui. Agora, o problema é que ele tá pegando também o parênteses final, o ponto final, o ponto final, beleza? E não é natural, não é comum que uma url termine com parênteses ou com ponto. Ela até tem ponto no meio. Alguma url estranha, com uma query string, pode até ter parênteses. Mas, pra maioria dos casos, eu vou supor aqui que no texto, se terminou com parênteses, esse parênteses era parte do texto. Aqui, eu vou tirá-lo daqui de dentro. A mesma coisa com ponto ou vírgula, tá? Então, aqui, vamos fazer assim. Ah, por que eu usei barra s, não simplesmente um espaço, tá? Porque barra s vai pegar espaço, quebra de linha e tabulação. Tem tudo que é caractere de espaço. Eu poderia usar um barra s maiúsculo, que é a negação do espaço. Acho que isso funcionaria igual, quer ver? Olha lá, funciona igualzinho. Então, esse truque é interessante, é um jeito legal de você simplificar as suas expressões, tá? Eu tô pegando aqui tudo que não é um barra s, tudo que não é um espaço. Se eu tô negando um único metacaractere, então eu geralmente posso usar esse metacaractere em maiúsculo. Significa tudo que não é um espaço. Então, eu tô pegando tudo que não é um espaço, seguido de um caractere que não seja um espaço, um ponto, uma vírgula ou fecha parênteses. Vamos ver. Então, tá lá, olha só, a minha expressão regular necessariamente teve que parar antes do parênteses. Aqui ela teve que parar antes do ponto. Aqui ela teve que parar antes do ponto. E aqui deu certinho, já tava certinho mesmo. Eu vou substituir isso por a hf igual a barra 1. Desse jeito, vamos lá. E tá ali, tem um link agora, tá vendo? Um link apontando certinho feito em HTML, tá? Com hf. É claro que eu não tenho um title pra esse link. Isso aqui não é markdown, né? Isso aqui é texto simples. A ideia é justamente fazer um processador pra pegar um campo de texto ali e enriquecer com links esse texto, tá? Então, tá ok desse jeito aqui, beleza? Tem um negócio que eu queria fazer aqui já que é tratar os parágrafos aqui, tá? Então, eu vou fazer assim, olha só. Depois de tratar os links... Vamos tratar os parágrafos. Então, eu vou substituir começo da string ou barra n por dólar 1 e p. Ah, tá. Eu acho que eu sei o que houve. Isso aí. Então, esse caractere aqui, o acento circunflexo, também conhecido como chapéuzinho, né? Não pode estar no começo da lista aqui porque no começo ele tá negando a lista. Então, eu tava substituindo tudo que não é barra n eu tava substituindo por barra 1p. Então, encheu de p o texto, ok? Então, olha só. Tô fazendo aqui com que cada vez que eu tenho uma quebra de linha eu coloque um parágrafo. Mas olha que no meu texto os parágrafos aqui estão separados por duas quebras de linha. Tá vendo? Estão sempre separados por duas quebras de linha. Então, na verdade, eu deveria substituir barra n, barra n ou começo da string por dólar 1p. Vamos ver. Tá lá. Então, olha só. Cada vez que eu tenho uma dupla quebra de linha ou no começo da string eu tô colocando um p, um parágrafo. legal? E aí, no final de cada linha dessa eu quero colocar um barra p. Então, aqui eu vou criar um próximo bloco pra lidar com parágrafos. E ele vai ser assim. p ponto asterisco vou trocar por barra 1 barra p. Vamos ver. E tá aí. Estão feitos os nossos parágrafos. Vamos jogar isso aqui num html. Vamos abrir esse html. Deixa eu puxar pra cá a janela pra você ver como ficou. Então, olha só. Nossa, o html tá ganhando forma aqui. Os links já tem card link, né? Já estão apontando pros lugares. O link tel ele abre com o telefone. Se eu clicar, ele vai perguntar se eu quero usar o meu telefone pra ligar. O link de e-mail vai abrir com o meu e-mail e assim por diante. Tá ajeitadinho aí. Não tem um CSS pra o spam de data aqui. Mas tudo bem. Isso não é um problema, né? Mas já tá tá ganhando forma aqui, beleza? Os parágrafos já foram colocados. As quebras de linha já estão em seus lugares, né? E aí no próximo vídeo a gente vai fazer os embeds aqui. Embed do YouTube embed da imagem aparecerem aqui, tá? Não perca o próximo vídeo. Pra você não perder o próximo vídeo você sabe o que você tem que fazer, né? Clica no negócio do sininho, né? Se inscreve no canal e clica no sininho que aí você é avisado quando sai o vídeo, beleza? Valeu. Até o próximo.